A gente fala agora de oportunidades porque a Casa do Trabalhador está oferecendo cursos de qualificação. Esses cursos fazem parte de um projeto do Governo do Estado, é o Qualifica MS. O curso está aberto e em processo de logística de estoque de vendas. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. Pois é, cursos 100% gratuitos oferecidos pelo Governo do Estado e tem vaga aqui para Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a Jacira de Lima, ela que é da Qualificação Profissional e Capacitação. Jacira, que cursos são esses? Olha, são vários cursos com várias funções. Já tivemos vários cursos aqui na casa e conforme tem a demanda da vaga aberta, a gente solicita os cursos. Hoje temos só esse, que vai se iniciar na segunda-feira. Ele é para um público a partir dos 18 anos. E assim, a gente conta muito com a ajuda do trabalhador. Se o próprio trabalhador não comparecer para fechar as vagas, infelizmente os cursos são adiados. Mas são excelentes cursos, todos com certificado e todos 100% gratuito. O curso que está em aberto é o Processos Logísticos de Estoques de Compra. Qual o horário que vai ter esse curso? Olha, esse curso vai se iniciar na segunda-feira a partir das 13 horas. Aqui na casa do trabalhador. Nós temos já o link à disposição para o trabalhador se inscrever. E aí no dia, no primeiro dia, que seria no dia 21, a partir do meio-dia, o pessoal do Senac estará aqui para fazer a matrícula. Porque não basta só fazer a inscrição no link. A pessoa tem que estar no primeiro dia, presencial, já fazer a matrícula e ficar para assistir a aula já. Agora são cursos para que venham de encontro com a demanda. Se o candidato, se o aluno se sair bem no curso, a possibilidade, a porcentagem de sair daqui contratado é muito grande, Jacira? Isso, é muito grande. A intenção do governo é essa, qualificar para o trabalhador já ser encaminhado ao mercado de trabalho. Não é só qualificar e colocar o certificado na gaveta. Quando a gente tem a vaga, a gente solicita o curso, já entra em contato com a empresa, já sinaliza os alunos que estão fazendo a inscrição para o curso e aí já encaminha ele para a entrevista. E a empresa dá essa atenção especial para aquele candidato que concluiu o curso, que tem o certificado em mãos, para fechar essa vaga 100%. Bom, os interessados que estão nos assistindo, pode procurar a Casa do Trabalhador com os documentos para fazer a inscrição ou apenas no dia? Sim, de imediato, agora tem que inscrever no link. Nós estamos disponibilizando um link para o trabalhador fazer a inscrição e no dia 21, sim. Aí será presencial aqui na Casa do Trabalhador. Já faz a inscrição com o pessoal do Senac e também já assiste a aula, que será das 13 às 17. Jacira, nós estamos na reta final de 2024, mês de outubro já praticamente se encerrando. Para o futuro, alguns cursos já previstos ou ainda não? Olha, ainda nós não temos. Eu tinha uma lista, porém eles foram suspensos justamente pela baixa procura. E aí nós vamos ver agora o novo calendário, como que fica a partir de janeiro. Ou seja, as pessoas que estão desempregadas têm que buscar aí fazer essas qualificações. Isso, eles têm que buscar para a gente conseguir seguir o protocolo certinho. Não adianta eu fechar uma turma que é para executar um curso com 23 e aparecer oito pessoas, cinco pessoas. E aí, infelizmente, vai ser suspenso. É igual o caso desse. Nesse, até o momento, a gente tinha sete inscritos só. E aí, se chegar na segunda-feira, permanecer só os sete, infelizmente, eles vão adiar a turma para ver se a gente consegue um tempo maior de divulgação e ver se consegue fazer a turma com sala fechada, com 22 alunos. Está certo, Jaciria. Obrigado pelas informações. Está, então, aí uma oportunidade para a qualificação. Vale ressaltar que o mercado de hoje em dia necessita desse trabalhador com a mão de obra qualificada. E diretamente, diariamente, a Casa do Trabalhador tem ofertado esses cursos. Basta agora a população procurar para estudar. Volto aos estúdios.